Ali, Guilherme, ó, aqui, aqui, ó, ali, ó Tem moia, tem moia O que você vai fazer? Ele ia cortar, mas não vai conseguir cortar, Guilherme 6 metrinhos aí, ó, arte de ferro, ok, paz aí, ó, mais um Isso aí aí, ó, bojadão, top Caralho, vamos rodar a roda Roda a roda Oxi, ó, a pisa Isso aí, ó, aí Olha esses metrinhos aí, ó, bojadão Vai pagar tudo Muito forte Foi só trocar o ar dele, aquela girada que deu lá, mano Olha o vaso Cabeça aí, ó, top É louco, saiu levinha Só foi aquela girada que deu ali que eu falei pra trocar de ar, ele já Top Top Foi que foi aí, ó, 6 metrinhos aí, arte de ferro, bola, paz E aí, Rodrigo, e aí? Bora? Bora Rapaziada, parabéns, mano, show de bola Valeu, rapaziada, valeu a força aí, valeu a força Vou pegar a bucha aí pra não perder no escuro Peraí, 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 peraí que vem a pesgaiola ainda Não, tô falando pra eles a bucha que nós amarramos, perdi Puxei um borde ali, verdade Obrigado, Rodrigo Vai no resgate já Valeu, rapaziada, pela força aí, obrigada Top Top Tchau Parou Falou, falou, rapaziada Boa noite, cara 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 Boa noite, cara